Música Quem me vira da mandinga fica adivinar Mas o de fé do meu achar não vou dizer quem é Quem me vira da mandinga fica adivinar Mas o de fé do meu achar não vou dizer quem é Não vou dizer quem é Onda forte não derruba Achei, axé, nem machuca quem tem fé Achei, axé, vou nas águas do meu santo Achei, axé, na enchente da maré Quem me vinga da mandinga fica adignar Mais um de fé do meu axé, mais um de Quem me vinga da mandinga fica adignar Quem me vinga da mandinga fica adignar Achei, axé, na enchente da maré Quem me vinga da mandinga fica adignar Mas um de fé do meu axé, não vou dizer quem é Quem me vinga da mandinga, fica adivinado 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 A CIDADE NO BRASIL